Me encantaria o interesse Que sem meus versos já não podes viver Me encantaria o interesse Hoje eu estou aqui com a Jacira nesse primeiro bloco A Jacira é instrutora da Toca e Grita, tudo bem Jacira? Tudo bem e você, Deice? Tudo ótimo! Prazer te ver Prazer te ver aqui também E a Jacira vai fazer pra gente uma página de scrapbooking rapidinha, né Jacira? Bem rapidinho, sim Aliás, o scrap não é uma coisa que leva horas, é rapidinho de se fazer Por isso que eu particularmente acho ótimo E essa página pode ser usada pra você colocar uma foto do aniversário, do momento do bolo? Essa foto pode ser usada pra festa do aniversário Ou até pra você fazer um quadro e colocar onde estiver sendo feita a festa Fica bem especial Com a foto do aniversariante fica bem interessante Fica bem especial Então vamos lá, conta pro pessoal de casa qual é a lista de materiais que a gente vai usar Bom, nós vamos usar os papéis da linha básica e linha cupcake, uma nova da Toque Cree E vamos usar fita banana, cola, tesoura e fita E o distress pra dar uma sensação de envelhecido, desgastado no papel Chama-se distress Então nós vamos colar os elementos pra foto e os enfeites para a página Então a primeira parte aqui você colou dois tapetinhos pra foto Dois tapetinhos com 16 por 11 Que vai dar uma borda de meio centímetro em cada uma das fotos Dois tapetinhos com tamanho de 16 por 11 Que dá uma borda de meio centímetro em todo lado da foto Só pra explicar pro pessoal de casa, esse tapetinho ele é como uma moldura, né? Não, tapetinho ou métio é o que vai embaixo da foto A moldura vai por cima Tá, então sempre que for moldura O tapetinho, aí você sabe Quando é o tapetinho embaixo, moldura por cima Ok? Então aqui nós vamos colocar alguns enfeites Vamos colocar alguns detalhes na página Pouca cola O que importa na verdade É a qualidade da cola, não a quantidade E a cola é importante que ela seja livre de ácido, né? Ela é, ela é livre de ácido Principalmente no que vai em contato com as fotos, né? Com as fotos, com o papel Porque isso aqui, eles começaram a fazer os mórmons há mais de 100 anos E quando eles perceberam que os papéis ficavam amarelos, as fotos Eles justamente quiseram investigar o que que era E aí que eles descobriram que era a acidez do papel e da cola Então tudo hoje é livre de cola, é livre de ácido Toda cola, todo papel é tudo assim, livre de ácido Agora nós vamos colocar esta faixa em cima Mas antes vamos usar o de stress Que a gente vai usando desta forma Para dar uma sensação de que o papel já é velho Para desgastar o papel mesmo Exatamente Isso, como tudo vem do americano Eles normalmente usam isso como vintage Esses papéis estão maravilhosos, essa linha de cupcake, né? Tá, praia, tá bem bonita Eles lançaram cupcake, praia E estão bem bonitas E toda essa linha básica, essa linha básica compõe com tudo Com qualquer papel, com qualquer enfeite Exatamente, no Natal tem muita linha básica também com os de Natal Agora aqui nós vamos colocar Nas pontinhas só, não precisa mais que isso Só um pouquinho de cola Se a cola branca ela tem água Se não, se puser muito ela fica com o papel ondulado Bacana é que você está montando agora a página, né? É Normalmente a gente acaba Depois de algum tempo trabalhando com isso A gente começa a criar assim na hora Porque depois de algum tempo a coisa já flui automaticamente Como eu falo para minhas alunas, todo mundo tem capacidade de usar Olha que bacana E às vezes são coisas tão simples e dão efeito tão bonito, né? É, realmente, você vê É uma coisa que é tranquila Aqui é um triangulozinho que nós vamos colocar na ponta Como um enfeite E aqui dentro nós vamos colocar dentro dele a tag Mas antes nós vamos pôr até uma fitinha na tag A gente faz um furinho Com um agulhão E as tags no scrap, só para explicar para o pessoal de casa Elas servem para você escrever alguma coisa pessoal Contar que evento é aquele O scrap é a preservação da memória visual e escrita Acontece que as pessoas pegam fotos mais antigas E quantos anos a pessoa tinha aqui Como é mesmo o nome de não sei quem Que a gente esquece se não anotou Isso é para evitar esse tipo de coisa É verdade, depois de um tempo, né? Na hora você tem que mais ou menos responder o seguinte Quem, onde e quando Mas pode ser em forma de um verso Pode ser em forma de uma brincadeirinha Seja do que for Mas tendo esses três elementos Você sempre vai saber quando foi tirada a foto Então nós vamos colocar a tag Onde nós vamos colocar os nomes Das pessoas que estão nas fotos O local Também quando foram tiradas Para que daqui 20 anos A gente possa olhar essa foto E saiba quem é Não se esqueça mais disso Esse que você pôs agora é uma bailarina A gente esqueceu de falar no começo, né? Isso, é uma bailarina É aplique metálico Mas popularmente bailarina Assim como este aqui Aplica adesivo dupla face Todo mundo conhece como banana Por causa da cor Então ficou banana Fica banana Falando dessa coisa dos tags Ficou super flexível Para você fazer convitinho Cartãozinho de lembrancinha Expandir para outras coisas O modelinho dos tags, né? Com certeza Com certeza Dá para você Na própria foto Na própria página Fazer um pouco maior Colocar aqui embaixo Com outras fotos Por exemplo Um aniversário Que você tem muitas fotos Você vai colocando Numa tag maior Por baixo já dos tapetinhos Agora nós vamos colocar Um pedaço de fita banana A banana sempre vai levantar os enfeitinhos Exatamente Ela dá uma sensação De relevo nele Então De repente Se você quiser fazer Até um 3D No próprio escreve Com a fita banana É possível Certo? Olha como já vai mudando Já vai ficando uma graça, né? Agora nós vamos colocar Um outro quadradinho Com fita banana também Vai esse outro enfeitezinho aqui E mais um deles É uma coisa gostosa Porque relaxa Você vai curtinho Na hora que você está fazendo E você vai vendo Como é que está ficando Vê se coloca mais Coloca menos Eu tenho várias pessoas Bem Que usam isso Bem como artesanato Mesmo sem estresse Que usam como terapia Principalmente algumas com câncer Elas fazem isso Bem de terapia Muito interessante A outra fitinha Aqui Essas duas fitinhas aqui Certo? As duas fitas juntas Dão um toque, né? Eu pus o junto aqui Para dar um toque Com o marrom Da página E o rosa também Que tem bastante Nessa página Nos cupcakes E aqui nesse outro cantinho Nós vamos por um outro cupcake Um outro cupcake Para dar mais um upzinho Na nossa página Esse é feito realmente do 3D Fica bem legal É Fica muito, né? Então nessa página Simples, rápida Cabe em duas fotos Toda a história E aqui Podemos pôr o título Tipo festa Aniversário A gente procura condensar Numa palavra Basicamente é isso Círia, eu adorei Ficou muito lindo Mostrar a página pronta Para o pessoal de casa Uma gracinha Rápido de fazer Simples E muito gostoso De ser feito E pensar que você vai Guardar uma foto De um filho Ou de um neto Aqui Para ver daqui 15, 20 anos É uma coisa Muito gratificante Todo momento especial Merece uma página de scrap Com certeza Obrigada por estar com a gente aqui Prazer Foi meu Espero vocês aqui na próxima semana Com mais um Artesanato Sem Estresse Obrigada por estar com a gente aqui 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 E aí